A vida é regra de fé Venha participar conosco do Encontrão Diocesano do Circo Bíblico em Castelo no dia 18 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, no Castelão Venha celebrar a força da Palavra de Deus um dia de encontro de muita oração, reativamento dos nossos circos bíblicos e de uma grande vivência diocesana de todos os encontros do Circo Bíblico da Diocese Você é nosso convidado de honra, estaremos lá te esperando Um grande abraço e até dia 18